Querido e amado Espírito Santo, mais uma manhã nós estamos aqui, crendo que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que nós temos pedido ou buscado. Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Louvamos o teu nome porque o Senhor cuida de nós. E hoje é dia de o Senhor dar livramento de acidente. E há muitas pessoas que estão ouvindo essa oração. O seu filho hoje de oito anos, diz o Senhor, está sendo protegido enquanto você escuta essa oração. Tua família está sendo guardada enquanto você escuta essa oração. Deus dá livramento de acidente, livramento de queda, livramento de ter osso quebrado. O Senhor te protege. Deus libera anjos para cuidar do teu povo. Eu quero pedir que aonde essa oração for ouvida, o Senhor quebre todo o laço do inimigo. Esconde o teu povo à sombra das tuas asas, em nome de Jesus. Um ótimo domingo para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.